Olá aqui Fábio PR profissional e marketing digital com mais um vídeo sobre criar negócio pela internet sobre mindset mentalidade correta para negócio se você quer dica sobre como é um negócio pela internet clica agora no botão que tá aparecendo no vídeo se você tá no YouTube vai ter um card ou anotação aqui e você se inscreve e se você tiver no Facebook não dá para se inscrever mas você pode curtir e você me ajuda ok o tema do vídeo de hoje é porque que você não tem sucesso com marketing digital com vendas pela internet independente do seu nicho de mercado o principal problema que eu vejo é a mentalidade o mindset ou seja mentalidade errada mindset errado como é que funciona isso a pessoa compra um curso e que acontece ela já tem na mente ela tem a dúvida na mente dela tudo bem eu comprei esse curso mas eu acho que não vai dar certo não funciona para mim isso eu vou fazer esse curso mas eu não tenho certeza que funciona o que acontece pensando assim ela coloca pouco esforço ela coloca pouco potencial afinal de contas para quem que ela vai colocar muito esforço se ela não acredita se é algo que ela duvida que vai acontecer colocando menos esforço ela gera menos ação ação ela vai colocar menos ação colocando menos ação ela tem menos o que menos Érico Rocha resultado e tendo menos resultado mais comprova a mentalidade dessa pessoa que aquilo não dá certo que não funciona para ela aí você tem aqui ó tá você tem aqui a dúvida eu vou fazer mas eu duvido que dê certo para mim eu duvido que funcione duvidando aqui ela vai colocar o que menos esforço para que que eu vou colocar esforço em algo que eu duvido colocando menos esforço ela tem o que ela vai colocar o que menos ação colocando menos ação ela vai ter o que menos resultado colocando menos resultado que que isso vai mostrar para ela vai dizer na mente dela viu eu disse que não dava certo que não funcionava e aí vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui acaba se tornando um círculo vicioso de derrota e na minha opinião essa explicação porque que as pessoas não têm sucesso na internet esse conceito não tinha da minha cabeça aprendi um vídeo do Tony Robbins quem talvez o maior profissional em desenvolvimento pessoal e profissional do mundo e ele fala sobre isso porque que as pessoas compram cursos e não não coloca em prática que elas duvidam então tudo começa com a dúvida a dúvida mata sonhos a certeza realiza sonhos elas estão em dois polos separados dificilmente ou não sei se é impossível se existe alguma exceção mas é dificilmente a pessoa vai ter um resultado enorme maravilhoso em algo que ela duvida que no início e é isso que eu quero passar para você você já sabe que funciona dessa forma mas tudo bem fábio funciona dessa forma o que que eu faço procure desenvolver a sua mentalidade tem pessoas que têm as melhores ferramentas do mundo os melhores cursos e não saem do lugar as pessoas não consegue fazer uma venda e tem os melhores treinamentos vão eventos vão é tem as melhores ferramentas auto responder hospedagem não sei que mais e não consegue vender e outras com poucos recursos estão faturando alto por mês pela internet porque então tudo começa com a crença o paradigma acredite que é possível e o resultado também vai ser possível gostou desse vídeo então inscreva-se no canal para receber mais sacadas como essa e nos vemos na próxima e se você gostou também e acha que foi relevante para você serviu para você compartilhe compartilhe no facebook no twitter compartilhe com seus amigos para quem ainda não fizeram a primeira venda para que esse vídeo chega até eles e possa ajudar eles assim como ajudou você se você gostou dele ok nos vemos na próxima um grande abraço saúde e sucesso e aí e aí e aí e aí